Música Estamos direto do terceiro feirão, uma super iniciativa da Associação Comercial Empresarial de Muzambinho com apoio da Prefeitura Municipal, trazendo mais uma vez para os lojistas a oportunidade de apresentarem os seus produtos e também de poderem mostrar um pouco do que tem em termos de promoções. No interior da feira você pode conferir aí grandes itens e promoções fantásticas e dentre as promoções você pode encontrar roupas, vai encontrar também utensílios domésticos e é claro, uma grande oportunidade de você poder também conferir as promoções em artesanato que você vai acompanhar e ter oportunidade de comprar a um preço muito especial. Dentro das oportunidades que você vai ter de comprar barato, você vai também encontrar produtos na linha comercial por exemplo, como as roupas e também os produtos que você acompanha e está vendo aí o pessoal comprar com descontos que vão até em 70%, quer dizer, essas promoções são promoções que vão acontecer do dia 4 até o dia 7 portanto, do dia 4 ao dia 7 você vai comprar produtos com até 70% de descontos por exemplo, você poderá comprar roupas a partir de R$ 10,00, sandálias, calçados, tudo isso com as grandes promoções aqui da parte comercial na iniciativa da ACE de Muzambinho. O terceiro feirão de Muzambinho inclui também a oportunidade que você tem de adquirir produtos fantásticos como o artesanato que você encontra aqui a um preço especial por exemplo, artesanatos que são criados pelos artesãos de Muzambinho com o apoio também da Prefeitura Municipal que está cedendo o espaço físico e também a tenda é uma iniciativa também da Prefeitura Municipal em parceria com a ACE de Muzambinho e dentro do feirão nós podemos encontrar produtos interessantíssimos por exemplo, estes cisnes que são confeccionados em papel que você encontra aqui também esses produtos, eles são feitos pelos presos em Muzambinho nós estamos aqui com a Síria que vai falar pra gente um pouquinho qual a finalidade dos valores que são arrecadados com a venda dos produtos Boa tarde, Síria Boa tarde Bom, todo o trabalho confeccionado ali pelos presos são vendidos por nós para que retorne a eles para que eles venham adquirir material de limpeza higiene pessoal, porque muitas famílias não moram aqui muitas famílias abandonam os presos então nós fazemos isso para poder ajudar de alguma forma lá e é um trabalho que é muito gratificante porque a gente vê a necessidade que eles têm ali então para nós tem sido muito gratificante fazer esse trabalho O terceiro feirão de Muzambinho destaca também os itens importantes das promoções Por exemplo, nós temos aqui uma sessão especial em calçados e nós temos aqui o nosso querido Júlio, que está também comprando Júlio, o que você está encontrando de interessante aqui dentro do terceiro feirão? Olha, tem bastante coisa interessante, coisa com preço bom muita novidade tapetes, bastante coisas feitas à mão está bem legal, estou gostando bastante E a você, internauta do portal muzambinho.com as informações do terceiro feirão acabam se tornando muito especiais por exemplo, nós hoje estamos aqui junto com a Mayumi que é a empresária da área de moda e que também trabalha com artesãs muzambienses que confeccionam produtos fantásticos e especiais na área da moda são vários produtos que nós vamos conferir e nós vamos saber um pouco mais sobre esse fantástico trabalho Mayumi, tudo bem? Nós gostaríamos de saber de você em relação ao seu trabalho você é uma empresária da área da moda Sim, a Maria começou em 2003 eu vim para cá por causa de uma tecelagem de muzambinho com vontade de começar uma roupa feita quase artesanalmente a partir do fio, do tingimento natural até porque é uma tradição de muzambinho a tecidura, o tingimento natural então com vontade de recuperar essa tradição local a gente começou esse projeto com uma bordadeira, uma costureira e uma tecelagem e hoje nós somos aproximadamente 30 mulheres Muito bem, esse produto seu também ele tem uma grande expansão fora do Brasil você exporta esse produto? Não, não ainda porque eu acho que a gente tem que ter uma base muito sólida, interna interna que eu falo, muzambinho, região, Brasil para depois a gente pensar em uma exportação Muito bem, existe a possibilidade das pessoas que estão nos acompanhando pelo portal muzambinho.com entrar em contato com você para poderem também trabalhar com este produto junto com você e com a sua equipe? Sim, aliás eu tenho convidado muitos estilistas, designers têxteis, de tingimento, etc. para conhecer muzambinho, para conhecer o trabalho das artesãs de muzambinho para que elas façam parcerias com elas, com as meninas daqui e está havendo já, a Fernanda Yamamoto, por exemplo esteve a semana passada, a Nidia Negromonte, maior artista plástica que está fazendo um trabalho também em parceria e hoje virá também a Flávia Aranha, uma outra estilista a gente vem chamando designers também para muzambinho e dizer que muzambinho existe esse talento maravilhoso que as pessoas ainda não conhecem Muito bem, nós estivemos aqui falando com a Mayumi empresária do ramo da moda com produtos fantásticos, individuais e super dinâmicos também dentro da área do artesanato Estamos aqui com a Fátima e também com a Regina e vamos saber um pouquinho como é que elas fazem esse trabalho Qual o trabalho de vocês dentro dessa produção toda e junto com a equipe da Mayumi? Então, a gente trabalha com pontos variados mão livre, os bordados livres na peça a Maria, então a gente vai bordando a peça e ela se transforma em uma peça única dupla face, sabe? E são peças exclusivas, sabe? Peças únicas, bordadas por uma equipe de bordadeira da Maria Muito bem, bom Regina, a sua participação qual é a tua função, a tua participação juntamente com toda a equipe? Olha, a minha também, eu sou a bordadeira é a peça única que tem que pode usar dos dois lados a gente aproveita porque tem o lado que sim, as outras peças normal o lado direito, o lado certo agora essa é os dois lados é a peça única e eu aproveito todos quantos tipos de pedacinho de retalho para fazer uma peça só e fica muito bonito com os bordados, tudo natural o tingimento com folha de café natural então acho muito legal, bonito Terceiro Feirão de Muzambinho uma oportunidade muito interessante para que você possa não só comprar mas também conhecer um pouco mais do artesanato as promoções sensacionais em produtos que são criados e manufaturados aqui mesmo na nossa cidade uma grande oportunidade também para você conhecer a nossa querida Muzambinho você que nos acompanha pelo portal muzambinho.com você vai ter a oportunidade de ter também o visual todo de uma sensacional promoção e variedades e promoções além da exposição também de tratores, máquinas agrícolas e para finalizar grandes shows que vão estar acontecendo a partir do dia 4 e que vão se estender até o dia 7 próximo domingo você está convidado queria passar a relação das empresas que estão participando do Feirão dentro da área comercial e as empresas que estão participando com a gente são as seguintes Comercial Pioli Top Grif Muzambinho.com Porta do Sol Status Modas Parada Obrigatória Camile Conficções Be Happy MilBR Print Paulo Tavares Móveis Postidônio Chique e Atrevida Use Modas Versátile Lingerie Sol e Lua e Serjão Pneus são estas as empresas participantes do terceiro Feirão de Muzambinho Realização Associação Comercial Empresarial Apoio Prefeitura Municipal Vem pra cá você também FEAC Feira Empresarial Artesanal e Cultural de Muzambinho Muito bem nessa opção que você tem a semana e o feriado trazem pra você a chance de conhecer muito mais nós estamos agora na Américo Luz e também trazendo a opção para que você possa conhecer um pouquinho mais de Muzambinho e vir com a sua família nesse momento temos aí os shows que já estão sendo preparados para os dias 4, 5, 6 e 7 e é claro a realização da Prefeitura Municipal de Muzambinho em Muzambinho a realização da Prefeitura Municipal em Muzambinho em Muzambinho